Bom galera, tá aí ó, vou mostrar aqui pra vocês o procedimento, o andamento da nossa obra aí, beleza? Só o procedimento que nós adotamos após nós ter picotado aquela parede, beleza? Isso aqui ó, nós já chapiscamos ó, tá vendo aí ó, chapiscamos toda a parede com traço 3x1, chapisco fica excelente aí, show de bola Ó, essa parte aqui ó, chapiscamos também, ó, ele vai ter uma janela, ó, em cima, tudo chapiscado aí, como vocês podem ver, mestrado, chapiscado Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, que tá mais claro Bom, ó, após a... nós termos picotado a parede, qual foi o processo, ó Depois nós picotamos a parede, como eu mostrei pra vocês aí, nós vamos e chapiscamos toda a parede, ó Como você pode ver, tá vendo ali a marca dos furinhos? Ó, chapiscado, ó Show de bola, ó, chapiscou aqui, tá? Criou uma ancoragem perfeita aí, pro reboco aí, ó Beleza, ó? Aqui não tem condição, ó, não tem problema de soltar, rachadura, nada Por isso que tem que adotar esse procedimento, quando você for fazer um reboco por cima de outro reboco aí, ó Quando você for fazer um reboco por cima de outro reboco, você adota esse procedimento Picota e chapisca novamente aí, que não dá problema mesmo aí Isso é trabalho já feito e comprovado que não dá problema, beleza? Ou retira todo o reboco se tiver saindo No nosso caso aqui não tinha necessidade de retirar todo o reboco aí Em algumas partes, ó, igual o embaixo ali, ó Retiramos todo o reboco, ó, como vocês podem ver Onde tá soltando, tem que tirar, não tem jeito Então tem que tirar, ó, ali nas laterais O meio não tiramos porque estava um reboco bom, firme E não tinha necessidade aí, ia pegar mais massa aí Então esse é o procedimento, após você picotar, igual nós fizemos Não lixamos a parede, tiramos aquela tinta, picotamos toda a parede Após nós picotarmos, nós viemos e fizemos aí o chapisco aí, ó No traço 3x1 aí, galera Beleza? O traço 3x1 Fica um chapisco Pode ser mais do que isso não, ó O chapisco tem que ser 3x1 Pra ficar firme aí, ó Beleza? Ó, tudo chapiscado Agora é só a gente dar início ao reboco aí Beleza, galera? Então tá isso aí A dica é essa aí Quando você for fazer um reboco por cima de outro reboco Que esteja firme Não esteja oco nem fofo Beleza? Que estiver firme e não tiver problema nenhum Tem que, se estiver soltando, tem que tirar Arrancar tudo, não tem jeito Mas se estiver firme e você quiser fazer outro por cima E tiver pintada a parede Você adota esse procedimento aí Lixe a parede Picotem a parede Pode picotar primeiro Depois você lixa Retira a tinta Depois é só dar outro chapisco por cima aí Fica show de bola aí Sem problema nenhum Beleza, galera? Então tá aí Essa é a nossa dica aí No nosso vídeo aí Se você gostou Dá o seu like Se inscreva no nosso canal Compartilhe os nossos vídeos Pra estar ajudando o canal E desde já Só tenho a agradecer Muito obrigado E até os próximos vídeos Valeu Aquele abraço